Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para resolver uma lista top de porcentagem quem está se preparando para as escolas técnicas e militares. Então acompanha comigo aí, se você não tem o material, está na descrição desse vídeo, você pode fazer lá o download, é gratuito. Então essa primeira questão é a do IFE lá de Ceará, né, 2020, ou seja, ela aconteceu ano passado, mas como ingresso em 2020, então eles colocam essa nomenclatura para o ano seguinte, para o ingresso ano seguinte. Então aqui está assim, em uma sala de aula, a razão de alunos entre o número de homens e o número de mulheres é 3 quintos. Então peraí, dá uma paradinha, vamos escrever isso aí, 3x sobre 5x. Então essa quantidade aqui de cima representa a quantidade de homens e essa aqui é a quantidade de mulheres. Vamos lá, essa questão aí certamente foi anulada do concurso, né, por quê? Vocês vão ver que não tem o gabarito que bate com as alternativas. Por que eu estou usando o 3x e o 5x aqui? Porque ele não afirmou que essa turma tinha apenas oito alunos. Então como ele manteve essa razão aqui, tem uma quantidade aqui que precisa ser multiplicada tanto no numerador quanto no denominador, certo? Mas como eu quero trabalhar com total, a porcentagem de alunas nessa sala com relação ao total. Então o total, então alunas 5x e o total vai ser 3x mais 5x. Então aqui vai ser 5x sobre 8x. Como essa quantidade é igual, a razão que eu estou buscando é 5 oitavos. Então basta eu dividir 5 por 8 para obter a minha resposta. Então 0, acrescento 0, aqui dá 6, 48, sobra 2. 2 de novo aqui, 16, sobra 4, acrescento 0. Esse decimal aqui é o 0,625. Se eu quiser saber o percentual dele, basta eu multiplicá-lo por quanto? Por 100, né? Então aqui vai dar 62,5%. Na banca, né? Ele pode ter utilizado aqui o 37,5%, mas o 37,5% tem que ser a quantidade de meninos aí dessa sala, tá certo? Então essa questão aí foi anulada, mas é bom para a gente poder praticar. Então na questão 2 ele apresenta um texto enorme, né? Para poder tomar um tempo do candidato, mas vocês vão ver que a questão é bem simples, não tem nada de complexo aí. Então ele fala o seguinte, ó, na segunda edição do vestibular de Indígena Unicamp, a Comissão Permanente para os Vestibulares, a Convés, registrou 1.675 inscritos para realizar a prova, um aumento expressivo em relação ao ano passado, quando a demanda foi de 610 inscritos. Então o que ele quer é que você redija aqui qual seria o título da reportagem, né? O título da matéria, tá aqui, ó. Então vamos lá, eu vou pegar o 1.610, vou multiplicar por um X aqui qualquer e tem que me apresentar o 1.675. Com isso eu vou descobrir qual é o percentual de aumento. Então eu vou dividir o 1.675 pelo 610, isso me dá um atual de 2,746 aproximadamente. Aquele macete, né? Eu tiro 1 aqui, isso aqui é aproximadamente 1,746. Multiplicando por 100 para saber o percentual, nós concluímos que o aumento foi de 174,6%. Então como ele falou aqui na letra A de um aumento de 170%, a gente vai marcar a letra A nessa questão número 2 aí. Então essa questão em especial tem um jeito bem peculiar de fazer, porque você pode acelerar muito a sua solução e aí eu vou te mostrar essa técnica, tá bom? Então aqui, ó. Tem que lembrar o seguinte, que calcular 50% é a mesma coisa que multiplicar por meio, ou seja, você vai dividir por 2. E quando você quer calcular 25% de alguma coisa, você multiplica, na verdade, por 1 quarto, que é a mesma coisa que dividir por 4. Então vamos lá, vamos fazer aqui a conta. 88 fotografia, você quer calcular 50% desse valor. Então lembra, você vai multiplicar por meio, ou seja, vai dar 44. E agora você quer fazer o que? 25% desse valor são fotos coloridas. Então lembra, você tem que dividir por 4, ou seja, multiplicar por 1 quarto, vai dar 11. Então aqui tem uma maldade, por quê? Porque o que nós encontramos foi a quantidade de coloridas das autografadas. E a questão pedia quantas fotografias autografadas não são coloridas. Então você vai ter que fazer o que? Autografadas menos as coloridas, 33. Repare que tinha um 11 aqui, ó. Poderia te induzir aí o erro. Então aqui o gabarito é a letra C. Mas se você gostou da resolução, da técnica que nós utilizamos aí, deixe o seu like para nos motivar a produzir cada vez mais material e dicas com técnicas que podem te colocar dentro da escola técnica ou da escola militar que você deseja. Na questão 4, também tem uma sacadinha aí que você precisa fazer, ó. Para ganhar 20% sobre o preço de venda de um objeto comprado por 4 mil reais, ele deve ser vendido por quanto? Então vamos lá, vamos pensar no lucro, né? O lucro, ele é o preço de venda menos o custo. Então se você passar, por exemplo, esse C para o outro lado, trocando o sinal, ele fica positivo, né? E aqui esse preço do lucro, ou seja, é 20% do valor da venda, certo? Então aqui, ó, você aqui tem 1 menos 0,2 dá 0,8. Ou seja, o valor do custo tem que ser 80% do valor da venda. 4 mil, esse 0,8 eu passo para cá dividindo, isso aqui é igual a 5 mil reais, ou seja, o valor da venda tem que ser de 5 mil reais. Todo mundo pensa que é 4.800, então tinha uma sacadinha aí também para fazer, que era importante falar contigo. Vamos para a questão 5, questão, última questão aí da nossa lista. Então a questão 5, bem interessante, você tem um aumento de 20%, depois um desconto de 10%. Como é que faz isso de forma prática, Leandro, para acelerar aí a minha resolução? Então você está lá no seu concurso, você não vai fazer aquele monte de conta, né? Você vai fazer o seguinte, ó, para aumentar 20%, você multiplica por 1,2. E para ter um desconto de 10%, você multiplica por 0,9. Se você fizer essas operações aqui, em uma linha você sai com o resultado e marca o gabarito correto. Então vamos lá, vamos multiplicar então primeiro o 80 vezes 1,2, que é a mesma coisa que multiplicar 8 por 12. Então eu peguei o 12, multipliquei por 8, vai dar 16, vai 1, 96. E agora eu vou multiplicar 96 pelo 0,9. Então primeiro eu multiplico 96 por 9, aqui vai dar 54, 81, 86. E aí eu coloco uma casa decimal aqui, então 86,40, que está na letra B. Bom, espero que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder aí a sua dúvida. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir de novo para deixar o seu like e compartilhar com os amigos essa lista aí de exercício. E vamos juntos aí rumo a sua aprovação, valeu? Forte abraço, sucesso!